Olá crianças, tudo bom? Eu sou a Ana Paula e este é o canal Delicionista, essa é a minha irmã Maria Luísa. E o que a gente vai fazer, Maria? Ir na prima. A gente vai ir de avião para a Aparecida e depois vai ter um bônus surpresa, então já deixe seu like e se inscreva no canal. Olá, chegamos aqui em Floripa, está aqui no prédio da minha prima. Ela ficou super feliz quando a gente chegou e a gente vai dormir aqui para amanhã a gente pegar o avião e ir lá para São Paulo. E aí 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 Olá, bom dia. A gente está aqui em Florianópolis, a gente dormiu na casa da minha prima e agora a gente está se arrumando para ir lá no aeroporto pegar o avião. E aí 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 Pessoal, a gente chegou aqui no estacionamento e vai deixar o carro aqui. Agora a gente está indo ali para o aeroporto que é mais ou menos aonde? E aí 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 A gente já passou por aquele negócio lá para eu tentar as coisas da mala e na gente também e já fizemos tudo e agora estamos esperando aqui o voo que vai chegar às 11h40. E aí A Maria esqueceu o bico, então a gente teve que ir lá em um mercado e daí não tinha. E aí depois saiu na farmácia, em outro mercado, em um monte de mercado. Daí no último que a gente foi, ela achou o bico rosa que ela queria. Maria, mostra o teu bico rosa. Então agora estamos esperando o voo. E aí Calma. Nós vamos entrar no avião. Calma, tá entrando. Maria? Cadê a Maria? Olha a Maria. Olha a Maria. Vamos entrar no avião, Maria? Ah! Caralho, saiu. Estamos indo. Rola São Paulo, Aparecida. Estou indo de medo. Deve estar com a gente, né mana? Não. Vamos lá. Nervosa mana? Vamos lá. Então vai. Nervosa mana, vai. Oi? Tudo bom? Tem de seis, mano. Mostra pra mim qual é o que tem. O que foi Maria? Estou botando a cinta na minha filha também. Tá botando a filha também? Você tá vendo aí? Eu vou botando a cinta, pai. Eu não toco tanto medo Pessoal, nós já estamos dentro do avião Aqui está a Maria Com o seu bico A filha dela A minha filha O pai E a mãe Vamos lá Vamos ouvindo A filha dela E agora eu vou sair Deve ser meu Chegamos em São Paulo Esse avião aqui é um 737 É legal Maria Não Maria já quer apertar Nós já pousamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo E agora nós vamos para Aparecida Aparecida Pessoal, a gente é aqui no Aeroporto Gigante A gente não está achando a saída de jeito nenhum E A gente está procurando a saída E também está resolvendo como que a gente vai andar Porque a gente não trouxe o carro Vamos ver como é que nós vamos fazer Vamos lá Maria A gente está procurando a saída de novo Chegamos em Guarulhos e agora vamos ver se a gente consegue alugar um carro. Então tá, já alugamos o carro, né Ana Paula? Agora vamos lá ver qual é o nosso carrinho. Nós vamos seguir para a cidade de Aparecida lá. Aqui tá um calorão. Lá vem a mãe Maria. Tá um calorão, Maria? Maria tirando a calça, a tanga do rego. Vamos lá, vamos chegar no nosso carro aqui, vamos ver. Tem milhares de carros. Tem milhares de carros. Olá, nós estamos aqui. Em Caçapava, no Olá. E a gente já tá chegando perto do nosso destino, que é a Aparecida. E paramos para almoçar também. E a Maria? A Maria tá ali brincando com o picadinho. Eu tô sem álcool, porque eu tava muito linda. E vamos continuar essa viagem. E aí 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 Já chegamos aqui no hotel. A gente tá no hotel, a gente tá no hotel colorado. Aqui atrás de mim tá a Aparecida, que a gente vai. E aí a gente tá indo lá para pegar a Maria e a mãe para ir ali para o hotel. Vamos lá. Já chegamos aqui no hotel. Essa vai ser a cama da Maria. Aquela vai ser a minha. Essa daqui vai ser do pai da mãe. E olha aqui a vista que a gente tem. Ainda Vamos mostrar a vista, Ana Paula. Será que tá pertinho da mãe Maria? Eu tenho uma coisa que eu sempre quase bato com a cabeça aqui nesse livro. Vamos lá. Apagou a luz, nós vamos mostrar a vista. Olha lá o negócio. Quando estiver bem de noite, vai ficar bem bonito. Olha lá. Olha só. A gente tá brilhando. Chegamos aqui, ele tava azul. Agora ele tá brilhando. Ok, Maná. Estamos bem na frente da mãe Maria. Pessoal, é tudo isso por hoje. Espero que vocês já tenham deixado seu like, se inscrito no canal. Amanhã a gente vai lá para a Basílica. Hoje a gente vai ficar aqui no hotel, descansar. E eu lembro disso quando eu tinha 4 anos, que eu tava na casa da minha avó lá em Brusque. E eu via a TV com ela e eu ficava pensando. Será que eu vou lá? Ela parece tão legal. E hoje eu tô aqui. É só olhar ali. É só olhar pela janela e falar a mãe Maria, né? Então, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.